Inter de Nimeira, no outro jogo da semifinal, e o Santos começou com vontade. Zé Sérgio acertou a trave do gol de Silas, acompanha aí. Mas logo depois a Inter mostrou porque foi o campeão do retorno, o melhor time de todo o campeonato. Depois do corner de Tato, Quita, marcou de cabeça, 1 a 0 o Inter. Mas o Santos foi à luta, na jogada entre Celso e Paulo Leme, a bola foi para Juninho, substituto de Leão. Ele mandou na trave de Silas outra vez. No segundo tempo, o Serginho perdeu um daqueles chamados gols feitos. Frente a frente, o centroavante concluiu nas mãos de Silas. Olha aí. A Inter de Nimeira tocava a bola muito fácil. Veja, Rodolfo Rodrigues salvou com os pés. Trabalhou muito. A defesa do Santos não teve descanso. Aqui Tato rolou para Quita. Outra vez o goleirão uruguai, Rodolfo Rodrigues, defendeu. Depois de tanta pressão da Inter, acabou saindo o segundo gol. Veja a coragem de Gilberto Costa. Repare, ele bateu forte apesar da entrada do zagueiro. Opa, o zagueirão entrou com a sola. Inter 2 a 0. E o atilheiro Quita, agora com 22 gols. 22, hein? Recebeu frente a frente com Rodolfo Rodrigues. Mas deixou o Loirinho Lê bater para a defesa do goleiro. O Santos foi à frente, mas perdendo por 2 a 0, sua torcida já estava desesperada. Depois da cobrança do córner, uma bomba explodiu atrás do goleiro Silas. Olha aí. Foi meio surdo, coitado. Quase no final, dois torcedores entraram em campo, querendo agredir os jogadores que reagiram. A polícia acalmou tudo. Final, Inter 2, Santos 0. A Inter precisa apenas do empate quarta-feira, lá em Limeira, para ir à final do campeonato. Revolta o torcedores. Revolta o torcedores.